O Eduardo Leite falou do PSDB, 14, vocês vão sintetizar, vai. Falou, ele, novo presidente nacional da legenda, admitiu que o partido precisa de uma revisão. Foi numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, e nessa entrevista ele disse que vai fazer sim oposição ao governo Lula, mas nas palavras dele uma oposição não destrutiva. Disse o seguinte, aspas, acho que sim, né, sobre oposição, e no sentido de oposição não destrutiva, que cria obstáculos simplesmente, mas oposição que critica, sugere alternativas, faz um debate profundo sobre os posicionamentos do governo e suas consequências. É, o problema, eu enterrei hoje, né, o PSDB ontem enterrei, tem vídeo, tudo. E foi chato, porque pouca gente compareceu velório, inclusive, sabe, morto que ninguém quer nem saber. Coitado. Porque os três votos, e o Zalci ainda, do senador do Distrito Federal, queria fraudar a regra e mostrar, você é voto aberto. Já era, já era, tem, entendeu? Até porque isso não é oposição a alguma coisa, você é oposição a quê, exatamente? Qual projeto? O PSDB acabou. Precisa mudar de assunto, é isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.